A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amigo, amiga, procuro Meu coração é deserto Em busca de encontrar Amigo, amiga ou um rio E quem sabe um braço de mar Nas terras de beira rio Eu sei, me sinto seguro Em todo o rio me lanço De todo o cais me afasto Molho cidades e campos Em busca de encontrar Caminho de outro rio Que me leve no rumo do mar Mas falta amigo Amiga A CIDADE NO BRASIL Meu coração é deserto Amigo, amiga, minha ponte Como te encontrar Amigo, amiga ou um rio E quem sabe um braço de mar Meu pensamento viaja Meu coração é deserto Amigo, amiga, minha ponte Amigo, amiga, minha ponte